É pessoal, tô dando um rolê por aí, ó Muito trânsito, muita gente, aqui a farmácia Vou desligar porque é perigoso mexer no celular e dirigir, né? Não faça isso Pessoal, eu cheguei aqui na minha humilde residência Olha que tem ali um coelho atrás das árvores Tão vendo? É um coelho Será que ele vai sair? Acho que não, né?